Há mais mistérios no universo de que você tem certeza ou desconfia Teorias fantásticas sobre filosofia ou teologia A formação de uma luz celeste que brilha iluminando o dia Energia do cosmo existente na atmosfera que nos contagia Venho por meio desta ironia dizer que coisas que você jamais sofreria O verso é uma inimaginável viagem Onde pra toda barreira vital existe ultrapassagem A formação de uma nova linguagem proporcionando-te um desconhecido destino O despertar repentino, o olhar de um menino e o coração mais puro de um sentimento genuíno Se você pensa que letra não é nada levado é tudo É porque não tem conhecimento nem tem outro conteúdo Contudo não é por batalha que estou aqui É pra dizer-te coisas que conheci, até que elas aprendi Meus irmãos te levam a outra linha de raciocínio Compoerência, discernimento, inteligência e domínio Proporcionando aos receptores um indescritível fascínio Verdade só que ideias são semente fluente Enfrentaríamos um flagelo como elo dessa nova corrente pensante Onde todo conhecimento climático no universo jamais será o bastante Verdade só que ideias são semente fluente Enfrentaríamos um flagelo como elo dessa nova corrente pensante Onde todo conhecimento climático no universo jamais será o bastante Ideologias postadas diante de uma tela Enclausurado 12 horas do meu dia em uma cela Onde fico ilesso e descarrego o peso em cima de experiências feitas em laboratório Procurando variar o repertório abrindo o reservatório de ideia convincente Eu vou desmascarar essa serpente que se veste de humano E que várias vezes apertou a minha mão dizendo ser meu mano Mas por baixo do pano o fulano cometeu o ato leviano Eu não me engano e tampouco me altero Pois no mundo da sujeira eu sei que sou o porco mais sincero Me sentindo apenas numérico ou ajuvante em uma cena decaída Eu busco uma forma de encontrar uma saída E de um modo diferente eu tento entender a vida O mundo às vezes moribundo, extremamente superficial Imundo de pensamentos ilusórios, violentos, pedatórios, fraudulentos Com lampejos de realidade em alguns poucos momentos Estou sempre atento a tudo que gira ao meu redor Preparado pro pior e sempre pronto pro melhor FTF, hip hop, por amor não por ibope Somente palavras sinceras no fundo do coração Me levarão ao top, ao topo de tópicos Somente alcançados em longínquos pensamentos utópicos Em longínquos pensamentos utópicos Somente alcançados com a verdade 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 Somente alcançados com a verdade